Pai Pai Viver a Deus Vou chorar mais uma vez Quando olhar nos olhos seus nos olhos seus A saudade vai chegar e, por favor, meu bem, me deixe pelo menos só te ver passar Eu nada vou dizer, perdoa se eu chorar Vou te olhar mais uma vez Na hora de dizer adeus Vou chorar mais uma vez Quando olhar nos olhos seus Nos olhos seus A saudade vai chegar E por favor, meu bem Me deixe pelo menos só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa se eu chorar Perdoa se eu chorar